Música Eu hoje coordeno o maior sindicato dos petroleiros da América Latina onde é importante a gente vir aqui anunciamos greve ontem, nós petroleiros e a Globo, ela está fazendo já o mesmo papelão que ela está fazendo com os caminhoneiros que estão de greve criminalizando a nossa greve os caminhoneiros, na verdade, uns chamam de greve, outros chamam de paralisação mas não importa, eles estão se manifestando contra uma arbitrariedade que esse governo Temer tem feito e eu vim aqui falar da minha indignação porque a Globo, ela sempre vai tentar fazer isso com quem quer que seja se for contra os interesses dela e do mercado financeiro por que que hoje esses combustíveis estão tão caros, vocês sabem? é porque simplesmente o Pedro Parente, atual presidente da Petrobras ele decidiu aumentar a importação ou seja, a gente hoje compra diesel, gasolina, carosinha de aviação dos Estados Unidos, principalmente ao invés de estar refinando as nossas refinarias da Petrobras e é por isso que está tão caro esse combustível no nosso país é importante você, brasileiro e brasileira que está aí se achando enganado também por esse governo, você que pensou que o Brasil ia melhorar depois que o Temer entrasse acordar porque eles vão sempre estar contra o interesse da maioria da população eles só defendem os interesses do capital financeiro e a Globo e essa mídia vendida já está cumprindo esse papel que eles sempre vão cumprir de defender os interesses do capital financeiro e não os interesses do povo brasileiro essa história de videozinho de Brasil, qual o Brasil que você quer é uma tremenda balela que eles tentam enganar a gente então nós petroleiros vamos fazer uma greve muito forte para defender a Petrobras para que as nossas refinarias possam refinar o nosso petróleo que hoje nós temos capacidade de refinar todo o petróleo e toda a gasolina, todo o diesel, todo o GLP que é para consumo dos brasileiros então a gente não tem que estar atrelado coisíssima nenhuma a preço internacional que nem impôs o Temer que nem impôs o senhor Pedro Parente que em menos de dois anos a gasolina e o diesel já subiram 120 vezes no nosso país então os petroleiros vão entrar de greve querem o apoio da população que a gente não pode ficar sendo simplesmente informado por essa Globo, por essa grande mídia que não defende o interesse da população os petroleiros contam com a colaboração e com o apoio de todos os brasileiros porque o que nós queremos é uma Petrobras forte uma Petrobras para o Brasil e não essa Petrobras que hoje só pensa em dar lucro para acionista internacional um abraço e aí e aí e aí e aí